Capricha Gaetano Que o fandango tá bonito, você não pode parar Arrumei uma morena brasileira na fronteira Entrou no baile e me convidam pra dançar Capricha Gaetano, que o baile vai começar Que o fandango tá bonito, você não pode parar Arrumei uma morena brasileira na fronteira Entrou no baile e me convidam pra dançar Mexe pra lá, mexe pra cá Que o fandango tá bonito e hoje eu quero enamorar Mexe pra lá, mexe pra cá Que o fandango tá gostoso e não tem hora pra acabar Mexe pra lá, mexe pra cá Que o fandango tá bonito e hoje eu quero enamorar Mexe pra lá, mexe pra cá Que o fandango tá gostoso e não tem hora pra acabar Capricha Gaetano, que o baile vai começar Que o fandango tá bonito, você não pode parar Arrumei uma morena brasileira na fronteira Entrou no baile e me convidam pra dançar Capricha Gaetano, que o baile vai começar Que o fandango tá bonito, você não pode parar Arrumei uma morena brasileira na fronteira Entrou no baile e me convidam pra dançar Mexe pra lá, mexe pra cá Que o fandango tá bonito e hoje eu quero enamorar Mexe pra lá, mexe pra cá Que o fandango tá gostoso e não tem hora pra acabar Mexe pra lá, mexe pra cá Que o fandango tá bonito e hoje eu quero enamorar Mexe pra lá, mexe pra cá Que o fandango tá gostoso e não tem hora pra acabar Mexe pra lá, mexe pra cá Que o fandango tá bonito e hoje eu quero enamorar Mexe pra lá, mexe pra lá, mexe pra cá Que o fandango tá bonito e hoje eu quero enamorar Mexe pra lá, mexe pra cá Que o fandango tá gostoso e não tem hora pra acabar Mexe pra lá, mexe pra cá Música 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 E aí meu irmão querido, eu estou aqui hoje para prestar uma homenagem para você. Com muita alegria que eu vou participar nesse momento especial, que são os seus 60 anos. Sérgio, eu gostaria muito de estar aí com você nesse momento, mas devido à distância não posso. Então vai aqui a minha homenagem. Essa taça de vinho é para você. Muita alegria, muita saúde, fica com Deus. Em breve nós nos encontraremos. Mais longe do... aí parece bem o rosto. Isso, fala, Helion. Pode falar. O compadre, parabéns para você, muita felicidade e quero que você faça muita festa, viu? Oi meu irmão querido Sérgio, nós não esquecemos de você não. Eu vou te desejar muita felicidade, meus parabéns, tudo de bom para você, para a tua família, você tem uma família rica, linda. E o mais importante de tudo é a família, então como você é uma pessoa muito querida, a gente tem esse dom de ter essa família, todas nós temos essa família querida. E então, como vai aparecer ali, eu vou contar um caso de quando você era pequeno, que mais ou menos você tinha uns 10 anos. Quando nós saímos do Paraná, do Rio Grande do Sul e foi para o Paraná, e você, quando chegou no Paraná, sentou atrás do poço d'água, que ficava na área, né? E começou a chorar, que queria voltar para o Rio Grande do Sul, porque aí era muito feio, eu não quero ficar aqui. Aí, nós estávamos chegando na roça, eu e a mãe e o pai, daí a mãe falou, coitadinho do Sérgio, olha como que ele está triste, se eu pudesse eu voltava com ele. Então, é só para lembrar alguma coisa lá do passado. Tá bom? Um grande beijo, abraço, boa festa para vocês todos aí, para todos. Um beijo para todos. Tchau. Oi. Olá, Sérgio, meu irmão querido. Aqui quem fala é tua irmã Lourdes, que te ama muito. Estou participando, bem dizer, dessa festa que vamos fazer para você aí, aqui tão longe, mas, junto com eles, quero te desejar muitas felicidades, muitos anos de vida, muita saúde e muita paz. E espero que, em breve, você venha nos visitar. Mais uma coisinha. Ô, meu irmão Florado, ainda firme e forte no Inter? Tá que nem eu aqui? Nunca desistimos, né? Vamos até o fim. Um beijo, um abraço, te amo muito, meu irmão querido. Tchau. Parabéns, meu irmão velho. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Deus te abençoe. Seja feliz. Começa agora. Olá, Sérgio, tudo bom? Feliz aniversário, Sérgio. Desejo, tudo é bom para você, a sua família. Eu sou 60 anos, né? É uma vitória da vida a gente chegar a essa idade hoje, né? Mas vai ter mais ainda, muitos anos para frente, se Deus quiser. Eu desejo tudo de bom. Um abraço. Até em breve. Vamos ver se você vem na Páscoa. Esperamos você. Tchau. E aí, mano velho. Tudo bem? Feliz aniversário. Completando os 60 anos. Que Deus abençoe você e a sua família. E quem sabe o ano que vem a gente possa estar passando esse dia junto. Feliz aniversário, mano velho. E aí, mano velho. Completando os 60 anos. Faceu. Nós estamos aqui desejando um feliz ano novo. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitos anos, querida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitos anos, querida. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Tem que ficar escondido pra não se encontrar na rua. É isso aí, né? Obrigado. Velho casarão já quase tapera Da grande figueira assombrando o telhado Se ela falasse contava a história De quem lhe plantou há um século passado Mas como eu sou neto de quem lhe plantou Eu conto a história casarão amado Nas suas paredes tem furo de bala Das revoluções que a história fala Serviu de trincheira, varanda e a sala Pra ser o construtor meu avô afamado Ali meu avô doze filhos criou Sou filho de um que empunhou a bandeira Meu avô morreu, ficou o meu pai Mandando na estância pela vida inteira Meus tios foram embora pra outra querência Ficou o casarão que foi sempre trincheira Na frente o meu pai seu chimarrão tomava Comigo no colo ele me embalava Com a minha mãe os dois cantarolavam Para mim dormir na sombra da figueira É tempinho que não volta mais Lá por trinta e dois houve outra revolta As forças chegaram e foram invadindo Meu pai, minha mãe abraçado aos luzes Velho casarão outra vez resistindo Lá do meu berço eu saí gatinhando Pra ver e ouvir a bala junindo As forças recuaram, acabou a desgraça A figueira grande abafou a fumaça Meu pai demonstrou ter ficado com a raça Do meu velho avô que brigava sorrindo Ele sorria e ia cortando o fundo barbaridade Casarão querido da grande figueira Ali fiquei moço, façã e pachola Meu pai me ensinou a ser bom cantador E o primeiro acorde de uma viola Depois veio a morte e levou os meus pais Saí pelo mundo menino Na lembrança da primeira vez Eu gosto do luxo que a morena gosta Eu te quero bem, morena no chão Seu corpo é bem feito e a pele é limó A marroca vem, fica cor de rosa Quando bateu o vento, fechava o chão O vestido dela foi feito na mora A saia do vento, fechava o chão A saia do vento, fechava o chão A saia do vento, fechava o chão O lar no percoço de brinco de argol Ela é bem morena, porque não me escolhe Seu nome ela se chama Flore Então me propõe aqui o Sérgio O aniversariante de 60 anos Não é qualquer um que chega a essa idade